Rádio Santa Fé Se é esse o amor que você tem pra me dar Eu não quero Não quero Não quero Se você quer sorrir É Tom Patati Se você quer brincar É Tom Patatá Quem é Celia Nasck? Oi gente, então Celia Nasck É uma menina que veio de lá do interior da Bahia Aos 22 anos Vim pra São Paulo por um sonho De estudar música E tô aqui Feliz de cantar pro pessoal aqui de Santa Fé do Sul Celia Nasck Qual é o momento mais importante Da sua vida? Momento importante da minha vida São muitos Mas um que marcou Foi quando eu me mudei Do Nordeste pra São Paulo E de lá eu fiz a minha primeira viagem internacional Murei seis meses fazendo shows no Japão Nunca vou esquecer isso Foi marcante Celia, quais as pessoas mais importantes na sua vida hoje? Pessoas importantes na minha vida são muitas Claro, mas não dá pra falar em todas agora De todas Minha família E Tarciso Rezende E o que você me diz sobre os fãs? Fãs é consequência do sucesso da gente Pessoa gostar do que a gente faz Isso não tem preço É maravilhoso A gente tem que tratar bem todos os fãs Se é esse o amor que você tem pra me dar Eu não quero Não quero Não quero Se é esse o amor que você tem pra me dar Santa Fé do Sul Essa cidade que eu me apaixonei É a primeira vez que vi aqui Ó, me apaixonei por aqui E ano passado eu assisti a Ficape Falei, ano que vem eu quero cantar aqui Pra esse povo lindo Eu adoro tudo isso Beijo Muito obrigada Por esse acolhimento Maravilhoso Por esse carinho Muito, muito, muito obrigada Beijo, beijo, beijo pra todos vocês Tchau Você tem pra me dar Eu não quero Não quero Não quero Não quero